Então, próximo do carnaval intensificam-se as ações de prevenção com foco na DST, no HIV e todo ano a gente procura fazer alguma ação, município procura fazer uma ação e esse ano a gente, as nossas ações em saúde começam por essa do carnaval que é uma ação por uma saúde melhor, assim como essa, outras várias acontecerão durante o ano as infecções sexualmente transmissíveis como HIV, a sífilis, elas podem ser diagnosticadas nos postos de saúde então hoje todos os postos de saúde tem o teste rápido para HIV, sífilis, hepatite B e C então todo usuário do SUS, toda população na verdade, pode procurar essa unidade de saúde e fazer o teste rápido lá e se for diagnosticado vai ser orientado, vai ser tratado se caso for, vai ser encaminhado para um centro de atendimento especializado que no caso seria o CAIS, que a gente tem especialistas que acompanham essas patologias a gente tem, principalmente com relação ao HIV, tem bastante cautela com relação a isso o nosso atendimento é totalmente sigiloso, só quem tem acesso é a nossa equipe ali existe uma preocupação muito grande dos pacientes com relação a isso mas com relação a essa questão, acho que em primeiro lugar é a saúde tem que buscar, tem que tratar e conhecer, conhecer os serviços de saúde para poder estar usufruindo do que a saúde pública oferece todo tratamento para o HIV, assim como para as outras infecções sexualmente transmissíveis é gratuito, as medicações estão disponíveis também para tratamento dessas doenças Tubarão acompanha os índices do Brasil, que é um aumento todo ano a gente tem um aumento, uma maior prevalência dos casos e tubarão também está nesse índice, a gente todo ano aumenta os casos infelizmente mas a gente é referência para o atendimento dessas doenças e o foco deste ano, da campanha de carnaval, é para os jovens porque foi detectado que nos últimos 10 anos houve um aumento de até 85% de casos de HIV e AIDS nos jovens de 15 a 24 anos é um dado bastante alarmante, que é uma população muito jovem então a gente quer trabalhar nessas campanhas para alarmar mesmo para chamar eles, para impactar o que está acontecendo, o que existe é uma doença que não tem cura ainda, existe um tratamento mas também o tratamento não é tão simples assim como a maioria pensa e é para o resto da vida também então é melhor a gente se prevenir a única forma de evitar é usar camisinha então para o carnaval também para que a gente sempre tenha boas lembranças do carnaval então sempre usando camisinha para estar tudo certo sim e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri